Bom, deixa eu fazer uma ressalva aqui, um comentário importante. Primeiramente a respeito da pandemia, tá pessoal? Vamos lá. Existiam muitas pessoas, acabou acontecendo mesmo de muitas pessoas saírem da Austrália. E isso vai acontecer na vida de cada um por diferentes motivos, galera. Diferentes motivos. A gente não pode, enfim, a gente não pode justificar isso só por causa da pandemia. Claro, a pandemia é um fator determinante dessa situação toda, mas eu digo, eu não fui embora da Austrália. Eu fiquei. Eu fiquei e eu conheço muita gente que ficou. Quando você fala muita gente saindo da Austrália, você tem que imaginar o seguinte. Isso aconteceu em todos os países. Aconteceu muito no Canadá também. Aconteceu quem estava na Europa, quem, poxa, estava nos Estados Unidos. E isso vai acontecer por diversos motivos, como eu disse. Às vezes, às vezes, é uma pessoa que realmente está com medo de perder a família e vai embora. E tem muita gente que sai do Brasil e é muito apegada à família. Não que tenha algo de errado com isso. Família é, sim, uma das coisas mais importantes que você tem na sua vida. A questão é, quando você decide sair do Brasil, você tem que imaginar que é um esforço muito grande para você colocar tudo a perder só porque você está com saudade da sua família. Ah, eu estou com saudade. Vocês vão conhecer muitas pessoas que saíram do Brasil e nunca conseguiram uma permanência, uma cidadania, só ficou trabalhando ilegal como turista ou como estudante. Eu estou na Austrália, como eu visto permanente, prestes a pegar a minha cidadania. E se você for olhar para eu chegar onde eu estou, hoje eu demorei três anos. Tem gente que demora dez anos. Tem gente que demora duas décadas. Tem gente que nunca consegue. A maioria vai demorar acima de cinco anos. E o motivo pelo qual eu consegui isso tão rápido foi porque eu foquei. O meu sonho sempre foi morar em um país de primeiro mundo e ter uma vida melhor, poder ajudar as pessoas que eu amo e criar os meus filhos em um país melhor. E eu jamais ia botar isso a perder por saudadezinha da família, entendeu? Hoje em dia, não é igual antes que você tem que mandar uma carta. Hoje em dia você liga um FaceTime, você faz uma chamada de vídeo, vê todo mundo. Não tem aquela coisa mais, né? Família é importante. Então eu acho que esse é o primeiro fator determinante durante a pandemia que forçou muita gente a sair da Austrália. E não só da Austrália, como de todos os países, tá? Agora vocês têm que entender o seguinte. A Austrália foi o país que melhor controlou a pandemia. que menos teve morte proporcional à população. Se você for ver, Brasil e Índia e Estados Unidos foram os piores. Eles ficavam ali revezando. Quem ficava em primeiro era o top 3, com mais óbito. É claro que esse lance de óbito também tem aquele negócio, né? Muita gente estava tendo óbito e os doutores, as enfermeiras, enfim. A administração do hospital, por algum motivo, colocava lá a Covid, entendeu? Porque, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, no Brasil isso aconteceu uma vez que eles recebiam dinheiro do governo, subsídio, se eles tratassem pessoas com Covid. E nos Estados Unidos isso aconteceu demais. E acredito que aqui na Austrália também aconteceu, porque corrupção existe em qualquer lugar. A questão é... A Austrália foi, sim, o país que melhor controlou isso tudo, entendeu? Então, quando a gente fala desses aspectos, Ah, que teve muita gente saindo da Austrália, vocês têm que lembrar que foi, sim, o país que mais controlou toda essa confusão. A maioria das pessoas que saíram foi pra ficar com a família mesmo, porque foi um momento bem assustador pra todo mundo, até pra mim. Mas eu tive ali a calma, que eu já vivi fora do Brasil, entendeu? Então eu tive a calma ali de deixar a maré passar. E a Austrália é o seguinte, galera, é um país onde te proporciona possibilidades infinitas, oportunidades infinitas. É uma economia muito forte, é um país muito bom pra você ganhar dinheiro através do seu trabalho, montando empresas, seja lá o que você queira fazer. Mas quando se fala de algo ameaçando a saúde econômica, a saúde financeira do país, eles vão pensar no australiano primeiro. E isso é absolutamente normal. Se você tem um problema na sua casa, sei lá, você tá lá na sua casa, entendeu? Com a sua esposa, seu pai, sua mãe e suas irmãs. E tem amigo seu lá, tá tendo uma festa, tá tendo uma festa na sua casa, pega fogo. Quem que você vai procurar primeiro? Você vai procurar as pessoas que são mais importantes pra você, que são os membros da sua família. Então isso é absolutamente normal. O país, ele vai desenvolver políticas que favorecem quem é australiano natural. Eu vi muito brasileiro, durante esse tempo, reclamando. Mas olha, a Austrália, pra mim, que tem como se fosse um green card, né? O visto permanente australiano. A Austrália me dava mil dólares por semana. A Austrália me dava mil dólares por semana. No Brasil, quanto... Vamos ver se vocês me falam aí nos comentários. Durante a pandemia, quanto que eles estavam dando no Brasil? Pra quem estava ficando sem trabalhar. Qual que era o auxílio emergencial? Qual que era o valor do auxílio emergencial no Brasil? Fala pra mim. Quem sabe aí nos comentários, por favor. Alguém sabe o valor do auxílio emergencial durante a pandemia no Brasil? 600 reais, tá? O LMZIN, FF, FZN, salve, salve. Aí, ó. O Rafael Ferro, salve, salve, Rafael. O Vitor Santos, 800, se não me engano. Ó, já falou maior, né? João Ramos, 600, salve, salve. 600 por mês. A galera aí, ó. Gustavo Blackpil, 600. Rambo Play, salve, salve. Valeu, 600. Vitor Gabriel, salve, Vitor. Vitor Santos, salve, Vitor. 600. 600, beleza. 600, certo? Então, a questão é... Isso é por mês, né? Isso é por mês. Na Austrália, o governo estava dando 1.200 dólares pro australiano e para o residente permanente. O australiano, você sabe quem é. O residente permanente é pessoa que tem visto de trabalho e, igual eu tinha, né? No caso, na época, o meu visto era temporário, mas já é considerado um visto permanente, tecnicamente. Então, eu recebi esse dinheiro do governo. No início, foi bem difícil para os estudantes, porque ainda o governo não estava, assim, com uma situação clara do que ia ser feito. Mas, no pico da pandemia, eles decidiram que estudante não ia mais pagar aluguel. Então, a pessoa que estava cobrando aluguel de estudante não podia cobrar mais. Ou, se eu não me engano, cobrava uma fração insignificante. Além disso, o estudante recebia dinheiro para ficar em casa, tá? Para ficar em casa. Então, quem saiu no início da pandemia, quem foi emocionado, afobado, ah, meu Deus, vou morrer, aí saiu da Austrália igual um louco, deixou tudo para trás, todo aquele esforço que você tem, né? De sair do Brasil, nem sair, de planejar, de juntar o seu dinheiro, de juntar a papelada, de entrar no processo, processo de imigração, intercâmbio, aplicar para a escola, comprar passagem, esperar a aprovação da sua aplicação, escrever, é, é, covalera, eu esqueci o nome, é, escrever lá todas as redações, botar as documentações, traduzir documento, aí beleza, aprova o visto, aí vem para a Austrália, procura emprego, trabalha esse visto pesado, no início é muito difícil, vocês acompanharam no meu canal, você pega, é subemprego mesmo e mete as caras, aí até você, pum, pum, caminhando, 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 aí você pega um emprego bom, beleza, aí dá a pandemia, aí a pessoa afoba, ah, começa a chorar, ah, aí volta. Quem esperou um mês, não pagou aluguel e recebeu dinheiro do governo. Foi menos, foi menos, menos que quem era australiano e quem era residente permanente, igual eu, não era 1.200 dólares, e, aliás, pessoal, não é 1.200 dólares por mês, não, uma coisa que eu não falei para vocês, é 1.200 dólares por semana, por semana, por semana, 1.200 dólares por semana, isso no final do mês vai dar 5.000, né, 5.000, não, 4.800, nossa sacra, pelo amor de Deus, 4.800, então, 4.800 dólares por mês, isso vai dar quase 20.000 reais, óbvio que dentro das condições e dos gastos e do custo de vida na Austrália, que é bem mais alto que no Brasil, mas já é dinheiro demais, é dinheiro suficiente para você parar de reclamar, parar de chorar, entendeu? Parar de... Sabe? Parar, segurar a onda, esperar a maré passar, ficar em casa e... aguardar, meu parceiro, aguardar. Então, quem afobou no início, se ferrou, porque não teve nem a oportunidade de entrar dentro dessas condições, muito favoráveis até. Ah, mas o estudante recebeu bem menos, o estudante acho que recebeu 600 dólares por semana, que não é tão menos assim, é dinheiro suficiente, e não pagou aluguel, e não pagou escola. Então... E não teve que declarar imposto nesse dinheiro, olha só, não teve que declarar imposto nesse dinheiro. Entendeu? Que imposto aqui na Austrália é muito bom. Você pode... É tipo assim, você paga imposto, mas tudo que você gasta, você pede de volta. Então, tipo assim, é... Teve um ano que eu recebi por volta de 50 mil reais só de imposto. Só de imposto. De volta. De volta. Tá? Aquele tax back, retorno de imposto, extorno, funciona. Aqui funciona mesmo. Entendeu? Então, assim... Enfim, galera, eu... Eu acho que... Isso vai... Essa opinião aí sobre o que aconteceu na pandemia, eu vejo muita gente... Ai, que a Austrália trancou todo mundo, velho. Durante a pandemia eu fiz uma pá de coisa. Eu particularmente não me senti trancado, eu tava saindo de casa. Óbvio, queria ter saído mais. Teve um momento bem punk, bem, bem, bem pesado da pandemia, que realmente eles não deixavam ninguém sair, era uma pessoa. Mas, vem cá, a Austrália foi referência. É um país de primeiríssimo mundo. É uma economia, uma sociedade muito moderna. O sistema judicial da Austrália é muito moderno. A Austrália foi fundamentada em um sistema político e financeiro que ela funciona como se fosse uma empresa americana. tem até um vídeo muito legal. Na verdade, eu vou reagir a esse vídeo. Um vídeo mostrando por que a Austrália é uma empresa americana. E esse vídeo vocês vão entender por que muita empresa vem pra Austrália criar escritório aqui. Esse vídeo explica muito bem isso. Ele explica muito bem a questão de por que a economia tão moderna da Austrália facilita processo de audição fiscal de empresas. Por exemplo, se a Google e a Amazon estão processando uma a outra, elas preferem rodar esse processo na Austrália do que rodar em outro lugar. Na verdade, eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que é. Eu não sei quanto que eu vou ter tempo pra fazer o react desse outro vídeo, mas basicamente é o seguinte. Na Austrália, isso funciona da seguinte forma. Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre, refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje, você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Pílula Vermelha ou Pílula? Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy, a máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora, você não é mais um escravo do sistema. Aqui você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como curso Aprende Inglês Sozinho, CSI, MDI e além disso, o nosso mais novo lançamento, inteligência artificial milionária. Além disso, ao entrar na Zion, você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer network com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade.